15 pra meia noite o ato toca chama no bebê Tá com quatro amigas, estão loucas pra dar um rolê Sabe o que elas querem, o André Mendes deve saber Quer tomar um drink? Quer tomar um drink? Aonde a mãe dela não vai vir Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai lá pro baile das casinhas Então a gente vai o Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Então a gente vai lá pro baile das casinhas Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai pro Mandelão Vermelhão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Quer tomar um drink? Aonde a mãe dela não vai vir Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai lá pro baile das casinhas Então a gente vai o Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai pro Mandelão Vermelhão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Hoje eu vou ver elas as má placas no chão Oh 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado . . . Obrigado.